E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar aqui sobre um tema que é a descoberta sobre poluição do ar que pode revolucionar o combate ao câncer. É um tema bastante interessante por vários motivos, né? Então assim, antes de mais nada, como sempre, né? Eu ia pedir, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal. Então clique no botão inscrever-se aqui embaixo do vídeo. E ative as notificações clicando no sininho. E sempre que tiver os vídeos novos, vocês vão receber logo em primeira mão, já vão poder assistir. E não se esqueça de curtir o vídeo também. Se vocês tiverem temas, notícias que vocês souberem sobre câncer, me enviem, me mandem por mensagem aqui ou lá no Instagram, que aí eu já vejo, já anoto, já faço os comentários, tá ok? E também procurem mandar as notícias que eu consiga acessar também, né? Porque às vezes vocês mandam de site que tem que assinar e eu não tenho assinatura desses sites, né? Então fica difícil, tá bom? É isso. Então vamos lá. A descoberta sobre poluição do ar que pode revolucionar o combate do câncer. Então pesquisadores aqui lá da Inglaterra, eles resolveram fazer uma pesquisa para saber como que a poluição do ar estava relacionada ao desenvolvimento de câncer de pulmão e como que isso poderia acontecer. Então, a ideia é que eles pegaram o... Analisaram, né? Um tipo de material que chama-se material particulado, que é um material que ele tem... Ele é muito pequeno, muito, 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 muito microscópico, mas são partículas que não são absorvíveis, né? Chama-se de PM2.5, né? Que é uma partícula muito pequena. Então eles avaliaram, né? Eles avaliaram isso daqui, né? Que locais com maior concentração de poluição teve mais câncer de pulmão. A gente sabe que os cânceres de pulmão, eles são causados mais de 80% por tabagismo. Mas a gente tem um grupo de pacientes que não... Que nunca fumaram e tem câncer de pulmão. E aí também não tem aquela questão... Em muitos casos também não tem aquela questão do tabagismo passivo, né? De você fumar... Alguém fuma ao longo da vida inteira do seu lado e você acaba inalando aquela fumaça. É considerado como se fosse um tabagismo também, só que um tabagismo passivo. Mas não. Mesmo assim, tem pessoas que nunca fumaram e que tiveram câncer. Então eles... Tem vários fatores de causa pra isso. Mas eles avaliaram... Eles avaliaram estudos breves, né? E viram que locais com altos níveis de poluição tinham muito câncer de pulmão... Tinha mais câncer de pulmão não causado pelo tabagismo, pelo fumo, do que locais que não tinham... Que não tinham essa poluição, né? E aí eles tentaram avaliar o porquê disso, né? Então eles viram que respirar mais dessas partículas PM2.5, né? Elas levavam a uma liberação de um alarme químico. Interleucina beta nos pulmões. O que é isso? Ela causa um processo inflamatório. Lógico, qualquer coisa estranha ao seu organismo que entra no organismo, o organismo desencadeia, ele inicia um processo de inflamação, né? Seja poluentes químicos, seja ingeridos pela boca, seja poluentes químicos ingeridos pelo pulmão. E aí no caso das partículas PM2.5 não são nem poluentes químicos, são partículas, pedaços de moléculas, pedaços de, sei lá, por exemplo, fuligem, mas coisas inertes, né? Que às vezes elas não vão ser nem absorvidas e transformadas e eliminadas, mas elas vão ficar ali, né? Causando um processo inflamatório crônico, crônico, crônico. Inclusive, muitas vezes a gente faz tomografia e encontra lá, nódulo de 0.4 cm, nódulo de 0.5 cm, aí as pessoas ficam preocupadas, meu Deus, eu tenho um nódulo no pulmão, será que é câncer? Muitas vezes não, na maioria das vezes não é câncer. Na maioria das vezes são o quê? Partículas que caem no pulmão e ficam ali paralisadas, causando um processo inflamatório. Às vezes o órgão consegue envolver aquela... Por conta da inflamação, ele consegue se defender e envolver aquela partícula e fica ali como se fosse calcificada ali, sem causar mais dano, mas sem antes ter levado... Não antes de ter levado um processo inflamatório, tá? E aí, o que que acontece? Esse processo inflamatório, durante anos e anos e anos, por conta de, não de uma partícula, mas de várias partículas que vão se depositando no pulmão, eles podem ajudar a estimular células cancerígenas já... que estavam ali adormecidas ou que o sistema imunológico estava conseguindo combater, né? Então, aqui ele fala, cerca de uma em cada 600 células nos pulmões de uma pessoa de 50 anos já contém mutações cancerígenas, né? Então, e elas são adquiridas conforme envelhecemos, que ele fala, né? Mas, elas são ativadas contra esse... que eles chamam aqui de alarme químico, mas é para a própria inflamação, né? Então, é... E aí, eles fizeram pesquisa em ratos, né? De que eles tiraram essa molécula que causa a inflamação e aí o rato exposto à poluição não desenvolveu o câncer, né? Então, a gente... Na verdade, foi descoberto, então, talvez um mecanismo que pode funcionar no ser humano é que é esse da inflamação. A gente está gerando células cancerígenas ao longo da vida, né? Só que o nosso corpo combate, às vezes aquelas células morrem, elas surgem, elas nascem cancerígenas, mas elas morrem depois ou então o próprio corpo vai lá e combate e elas não se desenvolvem. Mas, quando você tem um surgimento aleatório daquela célula cancerígena e aí, junto daquilo, você tem um processo inflamatório que vai fazer com que as nossas células imunes, né? Nossas células de defesa, elas fiquem tentando combater alguma agressão desviando o foco delas para combater essas células cancerígenas. E aí, isso pode fazer com que as células cancerígenas possam se desenvolver mais. E, da mesma forma, a própria inflamação crônica ali do pulmão, ela pode gerar radicais livres que vão aumentar os danos naquelas células e aí sim estimular o desenvolvimento do câncer. Então, foi um estudo bastante interessante que eles fizeram, né? Aqui a gente fala também... Aí é que é a grande crítica, né? E eu queria que vocês colocassem nos comentários o que vocês acham sobre isso, né? O pesquisador, né? O pesquisador, ele comenta aqui, ó. Que foi uma descoberta emocionante, né? Saber que a inflamação causada por essas partículas ela pode estimular o desenvolvimento de uma célula cancerígena que já estava ali. Mas aí que... Essa frase que me pegou, né? Ele disse que levaria... E que essa descoberta levaria a uma nova era de prevenção do câncer molecular. Que a ideia é de tomar... De tomar uma pílula para bloquear o câncer se você mora em uma área poluída não é completamente fantasiosa. Os médicos já testaram um medicamento anti-interleucina beta em doenças cardiovasculares e descobriram que reduz o risco de câncer de pulmão. Então, esse é o problema que eu vejo, né? Tudo é um medicamento, né? Tudo é a criação do medicamento. Então, em vez de a gente tentar diminuir a poluição diminuir as partículas PM2.5 Não. Você continua com a agressão no teu corpo e você vai ser escravo de ter que usar um medicamento que impede que aquela partícula cause o câncer. Não faz sentido, né? Faz sentido a gente conseguir tentar reduzir a poluição nesse caso, né? Então, é isso, né? Em resumo, esse artista, esse estudo descobriu que, na verdade, ele revisou, né? Que as partículas PM2.5 partículas muito pequenas em altas concentrações em regiões muito poluídas elas estão relacionadas ao câncer de pulmão mas como se achava antigamente que elas iam, entravam iam causar dano no DNA elas iam causar mutações e as mutações acumulando-se iam gerar a célula cancerígena mas não. O que foi visto foi que as células cancerígenas já existiam e a inflamação causada pelas partículas que fez com que o câncer que já existia pudesse se desenvolver. Então, é diferente, né? Então, muito interessante também. Agora, essa crítica que eu faço a conclusão do trabalho e eu queria que vocês deixassem nos comentários o que vocês acham, né? É interessante a gente ficar tentando desenvolver um medicamento para tudo que a gente se expõe de ruim ou então o ideal é tentar evitar a exposição às coisas que causam câncer ou que ajudam o câncer a se desenvolver. Coloquem nos seus comentários aí embaixo o que vocês acham, tá? E é isso. Se vocês gostaram do vídeo deixem seus comentários aí embaixo também, né? Curtam o vídeo compartilhem para mais ou mais pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. E aí Obrigado.